Cícero, quais são os principais impactos que a reforma trabalhista tem para o setor de telecomunicações? A reforma trabalhista trouxe impactos importantes para o setor de telecomunicações, assim como para outros setores também. A começar com a definição da questão da terceirização, eliminar aquele impasse sobre atividade fim, atividade meio, e dar mais segurança jurídica para as empresas, tanto do setor de telecom como outras, e ter a tranquilidade que estão fazendo a coisa certa, porque hoje, até esse momento, existe muita insegurança. Outro fator importante diz respeito à questão do trabalho à distância, que regulamentou o teletrabalho, os novos vínculos que podem ser realizados entre empresas e trabalhadores, como por exemplo o vínculo autônomo, a questão das empresas poderem contratar com os empregados mais graduados, novas bases, sem que aquilo possa ser contestado depois, dizendo que foi com o ípofo suficiente, quando na verdade nós estamos tratando com pessoas mais escolarizadas, mais esclarecidas, que são executivos. Então, esse é um grande benefício que trouxe. A questão da negociação de jornada, a jornada intermitente, que pode ser exercitada agora em vários setores da área de telecomunicações, como por exemplo, no ambiente de redes, construção de redes, manutenção de redes, onde você, por ser atividade sazonal, atividade que não tem hora para você fazer, então isso traz também uma segurança jurídica para as empresas de poder exercitar esse tipo de vínculo de trabalho com seus trabalhadores. Então, essa questão de poder negociar, do negociado prevalecer sob o legislado, isso foi um grande avanço, porque tem muitas coisas internamente que a empresa pode negociar com seus empregados, para começar, por exemplo, intervalo entre jornadas, que você pode negociar um intervalo menor e poder dispensar as pessoas mais cedo, eles poderem cuidar da vida com tantas coisas que sempre a gente tem na nossa vida particular. Então, são avanços extremamente importantes que a gente está vendo com essa reforma. E quais são as recomendações para as empresas? Quer dizer, a reforma passa a valer a partir de 11 de novembro, mas as empresas devem esperar, devem fazer os acordos, as negociações, o que já pode valer, o que não pode valer? O que é recomendado esperar, talvez até mais um semestre? A reforma, ela trouxe muitas mudanças e entra em vigor agora em novembro. Eu recomendo que as empresas façam um plano estabelecendo etapas, uma etapa de curto prazo, uma etapa de médio prazo e a terceira etapa de longo prazo. Que façam a leitura interna daquilo que pode ser já implementado a curto prazo, coisas que precisa esperar um pouco mais, como, por exemplo, o caso das comissões de empregados, que precisa de ser regulamentado. Esse é um assunto que as empresas têm que colocar isso mais no médio prazo. E outras coisas que já dá para implementar agora de imediato, como, por exemplo, essa questão da jornada intermitente, essa questão do banco de horas que você pode compensar agora com seis meses. Então, são várias coisas. E tem que tomar cuidado com outras coisas que precisam de que a empresa observe, principalmente, como é que o mercado vai estar fazendo, aguarde como que vai ser esse jogo de negociações com o sindicato, porque vai ser uma queda de braço grande. Tem que tomar cuidado com pejotização da empresa, não pejotizar a empresa toda, porque a legislação de combate à fraude, a legislação criminal, não foi alterada. Se a empresa cometer fraude, ela vai responder por isso, tanto trabalhista como do ponto de vista criminal, se tiver, se entrar num âmbito em que esteja, digamos assim, prejudicando a moral dos seus trabalhadores, ofendendo as pessoas. Então, a CLT não foi revogada. A CLT continua valendo. Os pressupostos da relação de emprego continuam valendo, que é subordinação, horário para cumprir, normas para cumprir, remuneração fixa. Presentes nesses pressupostos, continua havendo o vínculo de emprego. Então, são cuidados que as empresas precisam de tomar. Então, eu recomendo fazer um plano com ações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, dentro da realidade de cada empresa. Cada empresa tem uma força de trabalho, está no mercado e que tem diferenças em relação a outras empresas. A Algar tem uma comissão de empregados, né? O que muda com a reforma e que tipo de dicas você pode dar para as empresas que ainda não têm, que pretendem criar? A Algar já há 20 anos tem comissão de empregados, que nós chamamos lá de comitê de associados. A diferença em relação a essa da legislação agora é que a nossa não tem estabilidade. A lei está criando as comissões de empregados com estabilidade. E quando há estabilidade, costumam muitas vezes os empregados se esconderem atrás da estabilidade e ter um comportamento inadequado em relação à empresa, em relação a colegas de trabalho. Então, tem um processo educativo que precisa de ser feito. No nosso caso, está mais fácil, porque nós já praticamos isso e de uma forma já bastante madura. Então, eu acredito que transformar isso na comissão de empregados de acordo com a lei é um passo a mais que nós vamos dar. E sempre, sempre, a empresa precisa ter na cabeça que os empregados são delas, não é do sindicato. E que ela precisa tomar conta dos seus empregados. Ela precisa de ter, criar um ambiente adequado para as boas relações entre o capital humano e o capital financeiro. Um ambiente de trabalho adequado, a forma de tratamento adequada, a transparência. As pessoas precisam de se sentir parte da empresa, precisam de se sentir que são valorizadas ali dentro, que são respeitadas. E começa na forma de contratar e termina na forma de demitir. Então, as pessoas percebem quando a empresa tem um tratamento humano digno e que, em função disso, essas pessoas permanecem mais na empresa. O número de reclamações trabalhistas diminui. Então, são ganhos que, se a empresa souber estabelecer essa comissão de empregados, são ganhos importantes que pode trazer.